No meio do oceano, há uma ilha onde quem manda são os animais. Alguma coisa que tu não comas? Até ao dia... Ah! Uou, uou, uou! Tracidma! Eu não faço ideia. Em que recebem uma visita inesperada. Terra! Doce Terra! Temos que descobrir quais são os intenções destes intrusos. Ele tirou a pele? Feio! Eu vou vomitar. Uh-oh. Como é que eu vou sobreviver nesta ilha? Puxa-se isto. E... Não vai resultar. O que está ele a fazer? Au! Construí-lo nenhum humano na árvore. Nós podíamos ajudá-lo. Mas o que é que se passa agora? Get ready for a while. Piratas? Isto não está certo, amigo. Para salvarem a ilha... Vamos! Vão ter de trabalhar em equipa. Ah! Ah! Get ready for a while. Muito obrigado, papi. E conseguir... Soberviver. Capaz de ser mais difícil do que eu pensava. Ah! Ele não está nada com bons pés. Get ready for a while. Terça-feira. Fugiu-te a coragem, foi? Kiki. Vamos nós outra vez. Rosie. Tens a inveja destas corminhas, minha querida. Bangu. Boa caminho. Carmelo. Adeusinho, palermo. Happy. Sai daqui, gato de sermento. Quem é que vai? Papi. Tu és linda. Calma, rapaz. E Robinson Crusoe. Vamos, malta. Estão cercados. Ao ataque! Não correu mal. Get ready for a while. Robinson Crusoe. Mais um dia de paraíso.